Batom colorido, faça você mesmo Para esse projetinho, nós vamos precisar de giz de cera E óleo de coco Se você não tiver o óleo de coco, pode ser um azeite ou vaselina, algo que hidrate seus lábios Também nós vamos precisar de alguns potinhos para armazenar o nosso batom Se você não tiver, você pode improvisar fazendo com boquinha de garrafa Assim como eu fiz esse, é muito simples de fazer Mas se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo mostrando como fazer um potinho de boca de garrafa Ligue o fogo, coloque água na frigideira e coloque para ferver Coloque um potinho resistente ao fogo dentro da frigideira Vamos colocar o nosso óleo de coco ou azeite de oliva ou mesmo vaselina Agora nós vamos colocar os pedacinhos de giz de cera Lembrando que ele não é tóxico e pode ser muito bem utilizado para esse fim Porque ele não é alérgico também E vamos fazer isso com todas as cores que a gente querer Música 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 Agora vamos colocar no nosso recipiente Fiz vermelho Laranja Fiz azul E lembre que se você colocar muito óleo, a cor não vai fixar tão bem Mas se você não colocar tão bem, ele vai ficar muito seco Então você tem que moderar Aí estão as minhas cores Vamos ver como ficou nos lábios O azul ficou bem pigmentado Música O laranja não tanto, mas ficou bem hidratante Eu coloquei bastante óleo de coco O vermelho ou rosa foi o meu favorito Ficou bem suave, mas bem bonitinho Música Está aí Se vocês gostaram, dê um joinha no vídeo E não se esqueça de se inscrever no canal se é a primeira vez Muito obrigada por assistir Um grande beijo E fiquem com Deus Bye Música 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 Música